Então aqui, olha, entrando por esta porta, nós teremos acesso aqui ao muro ocidental, ou seja, o muro das lamentações, né, que é conhecido assim no mundo erradamente. E a parte que eu estive filmando é a parte aqui de baixo, olha, eu estive aqui, ali ficavam os vendilhões do templo, aqui o pináculo do templo, né, e agora eu vou em direção ao muro das lamentações. Vir aqui no muro, você pode vir em qualquer horário, que ele não fecha 24 horas. Aconselho a não vir de sábado, porque de sábado você não pode fotografar. Então, se estiver em Israel, não venha ao muro nos dias de sábado, qualquer outro dia é mais fácil. E também não vem dia religioso, de muita festa, porque você não vai conseguir andar aqui, né. Foi nesse lugar aqui que nós estávamos, olha, quando eu mostrei os vendilhões do templo, né, e a ponte que ficava aqui ligando aquele lugar ali, aquele arranque, tinha uma ponte que dava acesso ao templo. Agora eu vou passar aqui pela revista, tem uma revista aqui de bolsas de mão, para entrar no muro, né, mulher de um lado e homem de outro. É, tá vendo? É ali. Quando você sobe para visitar a Esplanada das Mesquitas, também é porque tem que passar por aqui à direita. Então, e ah, não esqueça de inscrever-se no nosso canal no YouTube, Caprice Turismo, habilitar aí os sininhos para você receber aí os nossos vídeos, ok? Então, já passei pela revista, agora estou tendo acesso aqui ao local do muro. Dá até para ver aqui, olha, a Mesquita Otomos da Rocha. E aqui, olha a quantidade de pessoas que tem aqui agora, na parte da tarde, com sol quente, quase 40 graus. E olha a quantidade de pessoas que temos aqui. Falo quase 40 graus, pelo período que nós estamos aqui. Julho e agosto faz muito calor. Fora desses meses, não. Olha o muro aqui. Mulher sempre à direita, homens sempre à esquerda. Mulheres sempre cobrir os ombros, se tiver bermuda, colocar aí uma canga ou uma saia, qualquer coisa assim para entrar. E homens tem que entrar com a cabeça coberta. Se não tiver com um boné ou com um chapéu, tem que colocar um kipar, como está isso aqui, olha. Isso aqui é o kipar judeu. Tem que colocar um kipar que fica na entrada. Você pode pegar o kipar e colocar na cabeça, caso você não tiver um boné. Você pode vir aqui à noite também. É muito legal e seguro vir aqui à noite. Aqui também tem uma câmera que fica focando o muro 24 horas por dia. E é na internet. É só digitar no Google aí. Câmera ao vivo, muro das lamentações. E você vai ter acesso aí às imagens aqui do muro. E você vai ter acesso aí ao meugro. E você vai ter acesso aí ao meugro. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma